O que falar desse grande mestre e ídolo do fisiculturismo brasileiro? Nesse vídeo espero mostrar minha gratidão pelo esporte e pelos ensinamentos que mesmo em vídeos enriquecem tanto meu treino quanto de qualquer pessoa que esteja disposta a absorver tanto conhecimento e estudo aplicado Fernando Luiz aos 15 anos iniciou na musculação Seu objetivo principal não era ficar bombado, malhado, arriscado Não, era pelo simples fato de ganhar condicionamento para as lutas que praticava Mas, como um garoto normal se encanta por um parque de diversão Sardinha se encantou não pelos brinquedos Ou que sejam chamados de brinquedos, todas aquelas máquinas, anilhas e barras Todo aquele conjunto encantaram e assim passaram a guiar todo o seu caminho a partir dali O tempo foi passando e aquele garoto chamado Fernando Para quem não sabe ainda trabalhava de músico e tecladista numa banda de nome estilo 3 Além de ter feito teatro e ter participado da companhia de Oswaldo Montenegro por 3 anos Ele encontrava tempo para treinar, treinar duro e estudar Treinou duro, arduamente na academia Olympic Center Sem apoio da família e de ninguém ele passou a traçar seu próprio caminho E a partir daí que ele ganhou o seu conhecido apelido Que hoje faz parte de seu sobrenome como Luiz Sardinha Lá no ginásio onde treinava A maioria dos apelidos do pessoal eram de peixes Meio engraçado pensando nessa galera com apelido de Jacarim, Baiacu, Bacalhau Enguia, Peixe Borboleta, Peixe Spin Enfim Mas foi nesse grande aquário de atletas Que o peixe tubarão Já dá pra imaginar o porquê de um cara que recebe esse apelido Batizou o grande Fernando Luiz como Sardinha Devido a seu tamanho Desde já baixinho Baixinho né Mas que ironia Esse peixe Sardinha Iria se tornar essa fera em determinação Foco e disciplina E conquistar nada mais que 69 títulos Isso mesmo, 69 títulos 74 troféus Em uma carreira de mais de 26 anos Ao longo desse tempo ele foi bicampeão paulista do interior Precampeão paulista e overall Bicampeão do troféu Brasil e overall Campeão brasileiro Campeão do duelo de gigantes e overall Vicecampeão mundial Terceiro colocado do Miss Universo Sete vezes o melhor aposador do Brasil Hoje ainda com um físico monstro Ele é personal trainer e bodybuilder profissional No santuário que ele mesmo construiu com o tempo Que inclusive seria uma honra um dia treinar lá A Sardinha Sardinha Bom Por aqui eu vou ficando Foi isso que resolvi trazer para vocês galera Espero que gostem Além do Grande Sardinha Vou procurar fazer mais vídeos de outros grandes ídolos meus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Um grande abraço E curtam o fim do desenho Na descrição eu irei deixar o link do site Que tem mais algumas informações do Sardinha Falou galera Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau